Olá, como é que é o Pelão Pai? Estamos hoje aqui para trazer mais aquele vídeozão subacado, tá ligado? Hoje é dia de reagir ao som do Rapidemia abrindo o jogo juntamente aí com o DiPaulo, tá ligado? O som aí chegou pra nós e eu sempre peço a vocês pra fortalecer o corte que aparece aqui no canal Clica no primeiro link na descrição, deixa o seu like, a sua visualização e também o seu comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo, então quem puder tá me ajudando Mano, só fortalece nós aqui do Naipon, clica e deixa o seu like, a sua divulgação e tudo mais E comenta que veio por nós, segundo link também é o meu contato com a divulgação Se você quiser fazer react, stories e qualquer tipo, chama a gente no seu nome de e-mail Marcos antes de contato, arroba de e-mail.com, beleza? Bora ver como é que tá esse som então, vem comigo Vamos ver como é que tá esse trampo aí, Rapidemia, tá ligado? Abrindo o jogo juntamente aí com o DiPaulo Bora ver como é que tá esse trampo aí que chegou pra nós como na íntegra, papai, cola com nós Hoje é um dia especial, dia que o canal Rapidemia bate 100 mil inscritos E há muita história por trás dessa longa história Resolvi abrir o jogo Compartilhar com vocês da melhor forma Através de um rap Vai bizona sentimental? Fala Caralho Sempre ajudei, sempre quis ajudar Sempre tive a mania de me colocar no lugar Já tirei meu chinelo pra alguém descalço calçar Já fiquei sem almoço pra quem precisa almoçar A gente tem que ser bom, ser bom demais é castigo Parceiro, então escuta o que aconteceu comigo Levei um golpe da vida por eu tentar ajudar Virou uma bola de neve, não consegui controlar Com a giota na porta, gritando quero minha grana Sem pagamento na conta, sentindo cheiro de lama Tipo filme dos loucos, só que bem longe da fama No desespero, me apeguei ao desapego Então perdi meu canal e meu direito autoral Eu tive que vender tudo porque eu tava na mal E quando eu tava na mal, não tinha ninguém por mim Não tinha filho da puta dizendo que é amiguinho Que nas esquinas da quebra, ainda fala de mim Por isso sempre sozinho, eu tô no jogo do rap E essa porra já faz parte de mim E como pai de família, eu tive que abrir mão Ou eu focava no sonho, ou minha família no chão Pra muitos pode ser só um canal Mas pra mim tem valor sentimental Pois foram 11 anos de luta, travas e glória Trabalho de uma vida inteira, tava vendo ir embora É como virar as costas pra algo que você ama Entre a cruz e a espada, mas sua filha te chama Papai, onde cê vai? O que vai ter pra comer? Me desculpa, filha, papai vai ver pra você Papai vai ver pra você Sei o dia ter sido vilão Mas minha alma muito parede Gostei da letra, mano, me identifiquei Sigo em frente Então perdi meu canal e meu direito autoral Mas não perdi minha família, dignidade e moral Vendi abaixo do preço, pois não sabia o valor Erro meu que vendi, sorte de quem comprou Eu tento ser bom O mundo tinha gratidão Tu vira a base de alguém Que chuta e cospe no chão Não existe essa de amigo São poucos que tão contigo No caso meu lado bom Foi meu pior inimigo A gente tem que ser bom Ser bom demais é castigo Fui no fundo do poço Vi a luz lá de baixo E ela tava brilhando Me chamando, eu acho Várias vezes no mundo Fui de encontro com a morte Isso só me fez forte E os amigos que eu acreditava Nem perguntaram como eu estava Pois muitos sabem julgar Achar que tudo é fácil Que levo vida de artista Morando em um palácio Sigo contando os meus passos Entre o sucesso e o fracasso Mas mantenho a luta Sempre firme e crescendo Me jogaram os agiotas Voltei com eles me devendo Essa é a parte da história que ninguém sabia Em respeito aos meus fãs Comprei de volta meu canal Mas fica o exemplo Seja bom para as pessoas Mas não ao ponto de ser ruim pra você mesmo Não ao ponto de ser ruim Para quem você ama Aprendi de vez Que o ser humano é ingrato Isso é fato Mas sigo em frente Fazendo a minha parte A epidemia continua Sem o dia ter sido vilão Mas minha alma transparente No espelho carcos fere Enquanto estenda a mão É tudo questão de opinião Mesmo que a vida bata Estou de pé Sigo em frente Seja o que Deus quiser Caralho, curti muito, mano Pesado Pode crer, pai Pesado Cê é louco, mano Que trampo foda É isso Pode crer, mano Vamos comentar pra vocês O que a gente achou aí Rapdemia abrindo o jogo Junto com o de Paula Cola com nós Bora passar pra vocês Aquela visão pesada De o que a gente achou aí Do som da rapaziada do canal Rapdemia, tá ligado? Cê é louco Nunca tinha ouvido Na verdade, né? Um trabalho dos moleques Tá ligado? E, mano O bagulho ficou muito monstro Curti pra caramba É... Mano, realmente bem feito Pra caramba, tá ligado? Vem com uma estética motivacional De crescimento, tá ligado? De motivação Conta um pouco da história aí De como o canal dele Se passou por várias situações Parece que chegou até Vendeu o seu canal Até que vendeu o seu canal Isso ficou muito foda, mano Mostrando uma história De superação em volta Por cima, tá ligado? E até chegou mesmo A tocar no assunto De... Em relação É... O que é ter amigos O que é não ter, tá ligado? O bagulho ficou muito monstro Parabéns aí pelo trabalho Relacionado a isso Questão... É... Deixa eu ver aqui Produção musical Vem pelo Eri Oficial Ficou muito foda O beatzão bem sentimental mesmo E o clipe pela CAI Produções Tá ligado? Gostei muito E... Você já tá ligado, pai Vamos fortalecer o corre do mano Clica no primeiro link na descrição Já deixa o seu like A sua visualização E também o seu comentário pesado Falando que veio por mim Tá ligado? Fortalece demais o trampo De quem aparece aqui no canal E ajuda muito Demorou? Clica aí Fortalece lá Fechou? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer react Stories e coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcos.contato.gmail.com Fecha o seu react Sua divulgação e tudo mais E siga no link Minhas outras redes sociais Meu Instagram e tudo mais É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo O próximo vídeo